Essa aula é para você que está no ensino superior, certo? Isso aqui, claro, vale para alguns outros segmentos, mas a abordagem que eu vou trazer aqui para essa aula é baseada na minha experiência de professor universitário, certo? Eu sempre trabalhei nos cursos da saúde e, por conta disso, eu queria trazer para você uma percepção de como aproveitar melhor o seu momento na graduação, o seu momento no ensino superior. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte, quando a gente fala do ensino superior, lembra? Ele é superior, você tem que fazer uma coisa diferenciada. A gente vai trabalhar aqui com a premissa de que nós temos alguns recursos que você, estudante universitário, tem que saber aproveitar para você poder ter uma melhor graduação, certo? Por quê? Porque mercado de trabalho está cada vez mais complicado, cada vez mais competitivo. Para que você possa se impor nesse mercado de trabalho, é preciso que você seja um profissional diferenciado. E é importante que você entenda também que não é para você pensar em mercado de trabalho ou na sua profissão depois que acabar a graduação. Se você faz direito, por exemplo, você já tem que se sentir advogado, você tem que ser advogado desde o primeiro período. Se você está fazendo enfermagem, você já tem que ser enfermeiro ou enfermeira desde o primeiro período. Você tem que entender que você está ali para ter o ensino superior e tem que trabalhar em cima disso. Então, pensando aqui, você não vai pensar na sua profissão só depois da graduação, você tem que pensar que durante a graduação você tem um monte de coisa para dar conta, você tem um monte de coisa para fazer. E juntando algumas coisas, a gente vai falar aqui de basicamente quatro recursos, quatro coisas que você pode fazer para aproveitar melhor essa graduação, certo? Quatro aspectos que você tem que tomar cuidado. O primeiro deles, o primeiro aspecto seria o das aulas. Então, todo mundo que está em uma universidade, a primeira coisa que tem é a aula, certo? É para isso que você está ali, você está pagando por isso com tempo, com imposto, com dinheiro, certo? Então, para essa sua aula valer a pena, você tem que tomar cuidado com três aspectos associados a esse momento que é tão importante. Um primeiro aspecto que para todo estudante universitário é muito importante é o seguinte, as aulas que você tem são complicadas, não são? Então, é importante que você faça um processo, um trabalho de antecipação de conteúdo. Geralmente, no início do semestre, de cada um dos semestres do seu curso, você sempre vai receber lá um documento do professor, geralmente na primeira semana de aula, com o cronograma de aulas, um plano de aulas, um plano de cronogramas. Então, você mais ou menos já sabe, desde o primeiro momento de aula, qual é a primeira aula, qual é a segunda aula, qual é a terceira e assim por diante. Você já sabe mais ou menos a sequência de conteúdos que o professor vai seguir. Então, você tem que ficar ciente disso e se preparar para a aula que vem, porque se o conteúdo é complicado e se o conteúdo é complexo, você ganha em qualidade de aprendizagem e você ganha na qualidade dessa aula, você ganha se você já chegar lá sabendo alguma coisa. Então, é importante que você faça um trabalho de antecipação. Então, se amanhã você sabe que vai ter uma aula específica, de um assunto específico sobre, sei lá, a bioquímica dos carboidratos, é interessante que antes dessa aula, você já faça uma leitura sobre o assunto, que você veja talvez uma videoaula, que você leia algum resumo, que você veja alguns exercícios, algo do tipo. Você não tem que chegar lá sabendo tudo, certo? Você não precisa fazer um estudo profundo e pesado se você não tiver tempo. Seria legal, mas se você não tiver tempo, chega pelo menos preparado para receber esse conteúdo, chega pelo menos preparado para encarar aquele tipo de conteúdo. E aí, o que acontece? Se você fizer uma boa antecipação, você vai ter uma boa aula, o seu aproveitamento melhora. E esse é um ponto importantíssimo aqui no ensino superior. A aula, ela vai te dar um aproveitamento, mas ela não é tudo, certo? Numa aula no ensino superior, você tem que entender que a aula é basicamente o quê? Um guia de estudos para você. Uma aula é para você entender e estudando você vai aprender. Então, para que serve uma aula? O professor te deu lá, digamos, uma hora sobre um certo assunto. Nessa uma hora, o professor ou professora falou um monte de coisa, mas ele não esgotou o assunto. Então, aquele assunto, ele basicamente ali te deu um guia, certo? Na aula você tem um guia para quando você for estudar, você aprofundar aquele momento. Então, um aluno, um estudante de ensino superior, não pode ficar satisfeito com o conteúdo de uma aula, certo? É muito importante que você tenha que ir, né, que você vá além. É muito importante que o aluno, o estudante de ensino superior, ele consiga ir além da aula, né? Ele consiga ir além daquilo que o professor falou. E aí entra uma questão de postura, né? Muita gente fala assim, ah, não, mas com a aula eu dou conta de fazer as provas. Pois é, só que você não dá lá para fazer prova. Você não entrou no ensino superior para ficar passando de semestre e passando por prova. Você entrou ali para ter um ensino superior, para você realmente ter uma habilitação em alguma coisa. Então, você não deve e não pode se contentar com o conteúdo de uma aula, certo? E falando nisso, outra coisa que é importante para a postura de aula do aluno é o seguinte, você está no ensino superior, você não pode se contentar com apenas o direcionamento que o seu professor dá. Então, você tem que ter uma postura ativa. Se o professor está falando alguma coisa e você não necessariamente concorda, você não é obrigado a concordar. Você pode confrontar, você pode questionar. Claro, tudo de forma gentil e educada. Mas, entenda, você não pode se limitar ao que o professor fala, ao que o professor recomenda. Se ele falou para você ler um livro, você não vai ler só aquele livro. Se ele te recomendou um autor, você não vai ficar só naquele autor. Você tem que entender que o teu professor, ele tem seus direcionamentos, ele tem seu próprio viés, ele tem a sua condicionante política, ele tem, enfim, seus interesses particulares. Você não pode ser um aluno em sala de aula totalmente passivo, que simplesmente aceita, acredita e assimila tudo o que o professor fala. Você tem que ir além. E aí, considerando isso, então, terminou a aula, qual é a tua obrigação? A tua obrigação é estudar, certo? Você não pode se limitar ao conteúdo de uma aula. Então, o que você vai fazer na sequência? Você vai buscar a sua bibliografia, a sua referência. Estudante universitário mora em biblioteca. Então, o que você tem que procurar agora? Fazer seu estudo de base. Se você teve uma aula sobre tecido sanguíneo, por exemplo, você vai buscar um livro especializado nisso e você vai estudar em cima desse livro, para quê? Para aprofundar e complementar tudo aquilo que você viu na aula, certo? Você não pode achar que você vai saber tudo sobre tecido sanguíneo com uma aula. Então, você vai ter que pegar um livro, você vai ter que estudar esse livro e você vai ter que fazer esse estudo de base que deve ser, aí sim, orientado pelo seu professor ou professora. A aula serve como guia. Então, essa guia, esse guia, esse trabalho de direcionamento, de apontamento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse teu estudo de base ser mais competente, mais produtivo, mais assertivo. Porque, com certeza, o teu professor te orientou sobre o que é mais importante, o que é mais relevante, sobre quais caminhos seguir. Então, nesse ponto, a aula serve e cabe perfeitamente bem para que você possa fazer esse estudo de base, direcionado aqui pela sua aula. Agora, presta atenção em outra coisa. Tem uma cultura aí de resuminho, de slide de professor. Tem muito aluno que estuda no ensino superior utilizando o slide que, de repente, um professor usou numa aula ou um resuminho que o professor fez. Olha que pobre, que medíocre que é isso, né? Se você estuda usando o slide do professor, usando o resuminho do professor, a tua graduação vai ficar uma coisinha assim, né? A mediocridade desse conteúdo não vai ser suficiente para que você tenha o ensino superior que a gente está falando. Então, tome muito cuidado com esse tipo de postura, certo? Se, de repente, o professor oferecer um guia, um slide ou algo do tipo, que ele sirva como guia, como um resumo de orientação. Mas você não pode se satisfazer só com isso. E pior ainda, né? Tem gente que fala assim, ah, não, mas com o slide que o professor passou em aula, eu dou conta de fazer a prova. De novo, você não está no ensino superior para ficar passando em prova, certo? Você não está ali para conseguir uma nota bonitinha. Você está ali para ter um ensino que é superior. E aí, uma outra consideração que é baseada nisso é o seguinte. Se você vai fazer seu estudo e você vai usar livros, por exemplo, prefira livros que tenham exercícios, né? No ambiente universitário, você vai ter, geralmente, livros que são bem brutos, né? Eles te dão um conteúdo e ponto. É interessante que você busque livros feitos para estudantes, ou seja, aqueles livros que têm no final um resumo, que têm exercício, que têm perguntas, que têm algum tipo de desafio ou algo do tipo. Então, quando você estiver fazendo seu estudo, é interessante que você tenha aí uma tarefa de casa. Claro que a tarefa de casa do estudante do ensino superior, né? Do universitário, não é a mesma lá da escola, né? Não é a mesma lá do ensino médio. Você não vai simplesmente fazer lista de exercício. Às vezes é bom, claro. É interessante você fazer exercício, buscar questões do ENAD, procurar questões de concurso público na sua área para você treinar alguma coisa, mas a tua tarefa de casa também envolve estudos de caso, envolve leitura de artigos, envolve trabalhos acadêmicos e uma série de contextos, certo? Mas é importante que, a partir do momento que a aula termina, você pense, será que eu tenho uma tarefa para fazer? E aí, outro ponto, de novo, postura ativa. Ah, meu professor não passou tarefa. Não interessa. Se o teu professor não passou uma tarefa, crie em você uma tarefa para você, certo? Seja ativo. Não fique esperando que o professor te mande fazer as coisas. E aí, quando você já estiver mais avançado nos conteúdos, é interessante você também pensar no seguinte, é hora de fazer um aprofundamento direcionado. Digamos que você esteja estudando o sangue, né? O tecido sanguíneo humano. E digamos que no seu estudo de base, você entrou em contato com o conceito de anemias, certo? E, de repente, você percebe que isso é importante para você. Digamos que você está fazendo medicina, enfermagem, fisioterapia. Então, a anemia é um conceito, é uma coisa que você precisa saber, certo? O que você vai fazer na sequência? Dessa base, você aprofunda e direciona, usando um livro específico, por exemplo, de hematologia, para você aprofundar naquele tema dentro lá do seu planejamento de estudos. Então, se você encontrou assuntos que, para você, são importantes, são relevantes, são pertinentes, saia daqueles livros de base e procure livros direcionados, aprofundados e especializados. E comece, aos poucos, a aprofundar o seu conhecimento. Isso vai diferenciar você. E aqui é um ponto importante, certo? Se você pensa assim, ah, mas isso vai dar trabalho. Vai. E tem que dar trabalho. O ensino superior precisa ser trabalhoso e precisa ser difícil. Por quê? Se fosse fácil, qualquer um faria. E se você fizer o que todo mundo faz, se você teve a aula que todo mundo teve, se você leu o livro que todo mundo leu, na sua formação, quando terminar a sua graduação, você vai ser só mais um. Você vai saber o que todo mundo sabe. Agora, se você aprofundar, se você cavar o buraco, se você for cada vez mais fundo em certos pontos, e principalmente nos mais difíceis, que as pessoas não vão, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar se diferenciando, certo? Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Agora, se você for para o difícil, se você procurar o complicado, se você aprofundar onde ninguém vai, lá não tem concorrência, certo? Então, ali, você se diferencia. E aí, tem outro ponto aqui, que casa agora entre os livros, artigos e revistas. Repara só. Quando um livro é lançado, ele passa por todo um trabalho de editorial, tradução, né? Enfim, tem toda uma organização que leva tempo, que demora. Então, é muito provável que o livro que você esteja usando na universidade, ele já seja um livro, talvez, defasado em alguns pontos obsoletos. Se você faz uma graduação que leva 4, 5, 6 anos, aqueles livros que você utilizou lá no primeiro ano, 5 anos, 6 anos depois, eles ficarão obsoletos. Eles vão ficar, até certo ponto, atrasados. Então, o que você tem que fazer? Para garantir que a sua graduação e sua formação te deixe também, inclusive, atualizado para o mercado de trabalho, te deixe atualizado em relação ao seu ofício. É importante que você invista tempo, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, é importante que você invista tempo na leitura de artigos e revistas, certo? Um diferencial no ensino superior é a necessidade que o estudante do ensino superior tem de ler, estudar artigo científico, certo? O que é um artigo científico? Geralmente, isso é um produto de uma pesquisa mais atualizado e mais acessível que um livro, geralmente, que você vai ter para quê? Para atualizar certos conceitos, certas ideias, certas premissas. E a leitura de artigo, ela tem que acompanhar você durante toda a graduação. Você tem que ter isso como um hábito, independente, de novo, se o professor pediu ou não. Então, leitura de artigo é interessante para quê? Para atualizar você dos temas recorrentes, importantes e relevantes, da sua graduação, é importante. Porque vai servir de revisão. Um artigo, geralmente, vai obrigar você a revisitar certos conteúdos, ele vai linkar certos conteúdos, ele vai adiantar certos conceitos que vão te obrigar a fazer antecipação. E, por conta disso, você vai ter que fazer um esforço. Então, a leitura de artigo, ela exige um esforço do estudante no ensino superior. E por isso é tão bom. Justamente porque é difícil e dá trabalho. Lembra, no ensino superior, tudo tem que ser trabalhoso, porque senão você está fazendo alguma coisa errada. E, por fim, aprofundamento. Se você gosta de um assunto, se você se interessa por um assunto, se para você é importante um certo assunto, é interessante você buscar artigos e revistas que vão aprofundar aqueles temas. E aí entra a questão da revista científica. Se você faz direito, qual é a revista que o advogado lê? Se você faz medicina, qual é a revista que o médico lê? Seja lá qual for o curso que você faça na graduação, com certeza tem por aí uma publicação, uma revista periódica na sua área. É importante que você localize. Você que está na graduação, você sabe quem são os autores da sua área? Se você faz, por exemplo, odontologia. Quem que é o grande nome hoje da odontologia? Existe uma revista? Existe alguém que publica assuntos sobre isso hoje? Com certeza. Quem é? Quem são essas pessoas? Quem são esses produtores de conteúdo? Você tem que saber. Você tem que consumir para poder se atualizar, aprofundar e revisar. E claro, não podia deixar de falar, eu deixei aqui para o finalzinho, a internet e tudo. Como assim? Tudo que eu falei aqui em relação a aula, livros, revistas e artigos, tudo você encontra hoje na internet. Você tem vídeo-aulas, você tem cursos online, você tem o EAD, você tem livros online, você tem as revistas online, você tem tudo que eu falei até agora dentro desse ambiente. Então, para você estudante universitário, é muito importante saber utilizar esse recurso de forma direcionada e intencional, com competência. A internet tem muito lixo, tem muita besteira, tem muita coisa errada. Você tem que saber filtrar esse conteúdo e assimilar bem esse conteúdo. Para isso, claro, você vai ter professores, você vai ter colegas, você vai ter coordenadores, gente que vai te orientar e organizar isso para você. Mas, claro, você tem que ir garimpando também, buscando as suas referências, fazendo a sua curadoria de conteúdos, certo? A internet hoje, ela permite que você faça um aprofundamento, uma diferenciação, revisão e tudo o que você precisa ter para uma boa graduação, para um bom ensino superior. Bom, então, o que eu queria te passar sobre o ensino superior, em termos de melhor aproveitamento, é isso, certo? Lembra que você está no ensino superior, que você está se preparando para um mercado de trabalho extremamente competitivo e cruel, e que se você chegar lá fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, você não vai dar conta, certo? A não ser que você seja sortudo ou sortuda, mas é difícil você dar conta do que tem lá fora na universidade se você fez uma graduação bem meia boca. Então, lembra disso, você está no ensino que é superior. Então, haja de acordo, assimile uma postura para isso. E lembra, você não está na universidade para fazer prova e passar de ano, você está lá por um algo a mais.